Boa noite! Olhe ao seu redor, olhe para seus pais. Você deve estar se perguntando, por que todos parecem tão felizes, não é mesmo? A resposta é muito simples. Sabe o que eles são? Perfeitos. Mas não se preocupe, nosso sistema garante que nossa cidade continue limpa e funcional para que sua família, seus amigos e vizinhos possam continuar perfeitos. Afinal, as pessoas não gostam do que é descartável, não é mesmo? Mas eu tenho uma solução para o seu problema. Imagine por um momento como sua vida seria diferente se as pessoas começassem a prestar atenção em você. Tudo o que você precisa fazer é seguir minhas instruções. Bom dia, boa noite, foto em Paris Eu vejo a vida dela igual vejo a Netflix Ela nem sabe que eu existo Mas não tem problema, ela é mais uma que eu sigo Ele só quer meninas como ela Fabricada, costurada e na cabeça pouca ideia Se eu não gostar do meu corpo Será que é tão errado eu me comparar com os outros? E se a inveja vier me visitar Eu abro a porta, faço um café Pra desejar seja bem-vinda ao doce lá Ah, eu vou botar silicone Mudar de RG, eu até mudo de nome Já não me sinto bem Com o que vejo que eu consumo Eu quero a vida que ela tem Ah, eu vou botar silicone Mudar de RG, eu até mudo de nome Já não me sinto bem Com o que vejo que eu consumo Eu quero a vida que ela tem Quero poder marcar minha cirurgia Pode ser lipolédia ou talvez endoplastia Complexos futuros, complexos passados E o mundo repete um padrão inalcancável A mídia replica no aceito diferente Dietas infinitas pra gente ficar doente Vida perfeita que eu não mudaria nada Será que ninguém vê que a inveja também mata? Se a inveja vier me visitar Eu abro a porta, faço um café Pra desejar seja bem-vinda ao doce lá Ah, eu vou botar silicone Mudar de RG, eu até mudo de nome Já não me sinto bem Com o que vejo que eu consumo Eu quero a vida que ela tem Ah, eu vou botar silicone Mudar de RG, eu até mudo de nome Já não me sinto bem Com o que vejo que eu consumo Eu quero a vida que ela tem 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 Com o que vejo que eu consumo Eu quero a vida que ela tem Ah, eu vou botar silicone Mudar de RG, eu até mudo de nome Já não me sinto bem Com o que vejo que eu consumo Eu quero a vida que ela tem Eu quero a vida que ela tem Eu quero a vida que ela tem Eu quero a vida que ela tem